fala aí galera biker do meu brasil eu sou miele rabelo esse aqui é o casimiro de abril e aqui tá minha bike ao casarão do casimiro de abril bem vindo ao mundo motobike e aí galera curtiu gostou quer saber como chegar aqui lá com casimiro para deixar ele tirar uma foto assim maneira assim com a tua bike o casarão e apreciar olha isso galera olha isso por isso que o casimiro tá parado olhando dá uma olhada top olha só coisa linda olha esse visual casimiro tá olhando ó lindo demais quer saber como chegar aqui acompanha o vídeo desde já deixe seu like se inscreva no canal e me ajude a chegar me inscrito sou miele rabelo e esse esse é o mundo motobike valeu galera tamo junto forte abraço fala aí galera biker do meu brasil tudo bem sou miele rabelo esse é o mundo motobike hoje tá dando pedaio pra vocês aí até barra de são joão lá pra mostrar a parte lá do rio a parte lá onde tem o casarão do casimiro de abril a estátua dentro isso quer conferir não esquece deixe seu like se inscreva no canal compartilhe nossos vídeos me ajude a chegar me inscrito hoje também vou testar esse suporte caramaiola ver se fica legal ou não tá dando minha opinião beleza vamos lá galera vou me frente valeu é isso é o mundo motobike o cara tá adicionando uma pergunta eu já vou botar só óculos capacete máscara luva caramaiola agora tem caramaiola vamos embora galera vamos trecho tamo junto sou o mundo motobike valeu caramaiola o A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri